Oi, tudo bem? Meu é Oscar Smith e seja bem-vindo a TNPFAN, fã de filmes, séries e notícias. O filme a passar na sessão da tarde é A Corrente do Bem. A Corrente do Bem é um filme de drama. O nome original do filme em inglês é Play, Pay e For Art. O nome é inglês do filme. O nome no país de Portugal é Favores em Cadeia. É o nome do filme no país de Portugal. Esse filme é um filme de 2000. É um filme dos Estados Unidos. É um filme muito bom. É um filme de drama. No elenco do filme tem Kevin Spacer, How Joy Was Mad, muito conhecido. I, Joy Was Mad, conhecido pelo filme Sexto Sentido. É um filme muito bom. Esse filme tem um elenco muito conhecido, Kevin Spacer. É um filme muito bom. Bom, o filme no dia do seu lançamento tem uma despesa de 40 milhões. Seus gastou para fazer o filme 40 milhões e o filme, recadão do cinema, 55 milhões e 700 mil. O filme foi lançado dia 20 de outubro de 2000. Um professor de estudos. Um professor de estudos sociais dá uma tarefa para a sua turma De pesar de pensar em uma ideia para mudar o mundo, para o mundo melhor, em seguida colocá-lo em ação Quando um jovem estudante cria um plano, ele não só afeta a vida de sua mãe solteira Mas põe em movimento uma onda sem precedentes de bondade humana Que sem quem soubesse, floresceu em um profundo fenômeno nacional O filme teve uma crítica no site Rotomatóri, no site de crítica, 39% O filme teve uma crítica de 39% Esse é um filme muito bom que eu passo na sessão da tarde A Corrente do Meio Se você gostou, inscreva no canal para ter mais notícias e filmes e séries Até a próxima, tchau! Sexta-feira é meu aniversário 16 de outubro Tchau! Irmão! Ô! Ô, tava gravando ali O dia que Você dormiu no cinema Você perdeu o final do filme Não me lembre disso Tá com o cinema O filme é muito bom Eu perdi o final do filme É O filme é bom Meio almoço O filme é bom Chegou até a roncar no cinema O cinema é bom demais, né? Nem me lembre do filme Nem me lembro Eu dormi tão bem Mas perdi o filme Perdi o final Pois é O som tava tão... O som tava tão... O som tava tão... O som tava tão... E aí, irmão Ei 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 E a minha namorada Passa pro cinema Eu vou te chamar, pra ver se quer junto também. Vamos. Tem... A tua amiga quer te apresentar ela. Tá topo? Hum... Vamos? Ok. Vai. Então... Fez. Filme de terror. Por... Você não grita, você não grita mais. Não grita mais. Uma vez... Então tá. Claro. Viu, né? Tá marcando então, viu? Noites. Lleva o dinheiro da pipoca, viu? Tchau. Irmão, é no nosso aniversário. Nem me lembro, né? Tá ficando banhado, né? É no nosso aniversário. Você lá, fico de bonar? Mas é irmãos gêmeos, não sou de aniversário, vamos comer no lado do cinema, né? Com aquele suquinho de uva, pipoquinha, amigurinho. Dessa vez, eu assisti um filme de comédia, que ano passado assistiu um terror, mas pensei que eu não parei limpa, né? Dessa vez não, eu gostei do filme, assisti com comédia. Tá mais caro então, né, irmão? Poquinha, suquinho de uva, que no último tomou suco de limão e misturou um pouco ruim, nem quero lembrar disso, cinema, parou, irmão, não esqueça o dinheiro de pipoca. É isso aí, você esqueceu de, é lá o dinheiro de pipoca? É, te pagar pipoca tudo. E a menina? 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 A menina?